Fala Guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas. Hoje eu quero apresentar para vocês como você pode receber seu dinheiro do Google AdSense referente ao seu canal do YouTube. Qual o melhor banco que você pode fazer essas cotações de valores do IOF e ainda mais pelo câmbio, certo? E se vale a pena, qual banco você está trabalhando? Cada banco tem seus valores de taxas e eu vou estar apresentando eles, certo? E cada tipo de valor que você vai receber também tem um tipo de valor de taxas. Alguns são melhores quando tem os valores altos e outros são melhores quando tem os valores baixos. Então eu vou estar apresentando dois para vocês aqui, onde vocês podem estar deixando de perder dinheiro para esses câmbios, beleza? Então são dois bancos digitais melhores do que você trabalhar com banco físico. Porque os bancos físicos, as taxas são muito, muito altas. Então, primeiramente, já quero apresentar para vocês aqui o Remessa Online. Remessa Online, eu já tenho o cadastro, certo? Aonde eu vou mostrar uma parte aqui, aonde você pode fazer o seu cadastro. E é muito, muito simples. Você vai botar, se você for pessoa física, você vai botar pessoa física. Se você for pessoa jurídica, você vai fazer o seu cadastro normal como pessoa jurídica. Aonde aqui você vai botar o seu nome, seu CPF, e-mail, senha. Aí você vai entrar em acordo, que lê os termos, certo? Vai botar outros dados, que é referente aos seus dados bancários, referente ao seu endereço, entendeu? Tudo já aos seus conformes. Não vou dar o passo a passo aqui do cadastro, por conta que eu quero mostrar para vocês referente qual o melhor banco que vai ser para receber, certo? Eu já posto o login. Eu vou fazer aqui o login e vou mostrar para vocês os valores. Assim, já estou acessando aqui, beleza? Faça a sua primeira remessa, enviar ou receber. Eu vou fazer aqui uma simulação, certo? Do valor a receber, e sendo, eu recebo enviado do exterior, certo? Vai ser enviado em dólar. Mano, o que eu quero receber do exterior vai ser no seguinte. Sempre que a gente vai receber, o valor mínimo que o YouTube paga é a partir de 100 dólares. Então, eu vou botar aqui, ó. 100 dólares. 100 dólares. O valor, ele ficou por 474 reais e 10 centavos. Mano, em dezembro eu recebi 600 e alguma coisa. E a cotação do dólar abaixou muito, muito mesmo, mano. Você é louco. Então, aqui a gente já perde aqui, ó. Para o câmbio nacional, certo? Ou melhor, o câmbio nacional é o valor do dólar, que está para você, no valor de 5 reais e 22 centavos e as frações, certo? Ele já informa aqui, ó. Antes ele não informava. Custos para clientes Nubank, 1,199. Taxa de banco, taxa de câmbio de 5 reais e 15. IOF e a tarifa externa. Então, todos esses valores aí são abatidos, certo? No valor que você ia receber. Então, o valor que você vai receber vai ser 474 reais e 10 centavos. Isso já é o valor líquido, já com todos os descontos. Aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu quero mostrar para vocês no Banco Inter. Mano, se você não tiver o Banco Inter, baixa o Banco Inter. Faz o teu cadastro, certo? E eu quero mostrar para vocês aqui câmbio. Olha só. Transferência internacional. Eu já recebi pelo valor do Banco Inter. Porque foi mais de conta para mim. Porque eu recebi na base de 100 dólares, certo? Receber. Eu vou botar aqui, ó. 100 dólares. Qual o motivo dessa operação? O Google Adesense. O Google Adesense, ele aqui está... A cotação comercial está de 5,24. Pelo... Pelo Banco Inter. Ainda tem os valores de custo, certo? E, mesmo assim, eu ainda receberia R$487,32. Que diferença de você receber pelo Banco Inter e pelo Remessa Online. Então, eu estou ganhando mais recebendo pelo Banco Inter do que pelo Remessa Online. Agora, lembrando, todas as operações não estão disponíveis no momento. As operações que você pode fazer pelo Banco Inter é de R$9,30 às R$16,30. Então, se você vai querer receber do Banco, vai ter que esperar até a atualização, certo? Da cotação do comercial e as transações só a partir de R$9,30 até R$16,30. Aí, mano. Como eu já estou aqui na telinha, olha só. Deixa eu só apresentar aqui valores. R$487,32 é o que eu vou receber do Banco Inter. E R$474,10, que seria do Remessa Online. Então, quanto é que eu estou perdendo de um para o outro? Olha só. Eu estaria perdendo em base de R$13,00. Isso para o Remessa Online. Eu estaria perdendo R$13,00. No meu recebimento passado, eu fiquei ganhando pelo Banco Inter no valor de R$30,00 e pouco. A diferença foi grande aqui. A diferença está mais ou menos razoável, entendeu? Mas vamos lá dar uma olhadinha aqui em um outro valor. Mano, olha só que diferença. Eu vou botar R$200,00. R$230,00. Que é o valor a receber pelo Remessa Online. Para vocês verem aqui, ó. Valor de tarifas externas. Ele agora ficou isento, mano. Ficou isento. Deixa eu só baixar aqui para R$200,00. Certo? Ó. Os valores mudam, mano. Câmbio comercial. Certo? Taxa de câmbio. IOF. E tarifas externas. Tarifa externa fica isenta. IOF já muda valores. Deixa eu botar aqui R$230,00 novamente. Ó. Tarifas externas. Ele ficou isenta. Quer dizer, já não estou perdendo mais R$39,00 já para o Remessa Online. Então, eu receberia R$1.182,19. E quanto é que ficaria pelo Banco Item, irmão? Vamos lá. Vamos ver agora. Pelo Banco Item. R$230,00. Atualizando aqui, R$1.183,00. O Banco Adessense. Certo? Então, o que eu receberia pelo Banco Item seria R$1.144,94. Então, mano, se você for receber a partir de R$100,00 até R$229,00, mano, o melhor banco para você receber é o Banco Item, certo? Se for acima de R$230,00, ou melhor, a partir de R$230,00, é melhor você receber pelo Remessa Online. Porque o Remessa Online, você já está recebendo um dinheiro bem maior, mano. Bem maior mesmo. Ó. R$1.182,19. Que diferença, né? Diferença de quase R$40,00, mano. Quase R$40,00. Então, você está ganhando dinheiro pelo Remessa Online a partir de R$230,00. Então, qual seria o melhor banco? Certo? O melhor banco é o Banco Item, de você receber de R$100,00 até R$229,00. E, a partir dos R$230,00, seria o Remessa Online. Mano, se você já gostou desse conteúdo, já vai deixando aquele like para fortalecer aqui o canal Guerreiro Sobre Rodas. E se você ainda não é inscrito, mano, já se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E eu sempre estou aqui trazendo conteúdos para vocês, informando sobre os ganhos, né? Agora aqui do Remessa Online, como é que você pode receber o seu dinheiro. E qual seria o melhor banco que aqui vocês já estão vendo, né? O melhor banco seria, em baixos valores, o Banco Item. E, acima de valores, o Banco Remessa Online. Beleza? Então, ficando por aqui e até mais em um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho